A CIDADE NO BRASIL Ora bom pessoal, sejam muito bem vindos aqui a mais um episódio do meu canal E desta vez estamos aqui para gravar a nossa série de GTA V Aquela série que vocês devem estar a curtir Por isso... Vou sair porque tem a música que tem direitos de autor Bem, sejam muito bem vindos aqui a mais um episódio de GTA V Espero que vocês estejam a curtir como eu estou a curtir e trazer Não se esqueçam de subscrever Já sabem não se esqueçam de me seguir nas redes sociais De fazer essas coisas todas Mas é isso pessoal, vamos ali diretamente à missão com o Michael E vamos ver o que é que o Michael tem para Espera lá, tenho aqui uma garagem para comprar e depois compro Que eu ainda não tenho dinheiro Vamos só até cá acima à missão do Michael Vamos pegar talvez aqui na nossa nova aquisição E vamos até lá Desligar a música Que nas montas não é a música Mas vamos lá até lá E a ver o que é que o Michael anda a fazer Quando andarem de moto não se esqueçam de andar sempre de capacidade Que o pessoal façam como o Michael, como o Franklin Também nunca passem assim na área vermelha E deem assim para aquele barnau que sim Atenção caminhão E também nunca façam isto Também não vale a pena fazer isto Não sei qual é a missão hoje do Michael O trabalho que hoje o Michael tem para nós fazermos Mas vamos lá porque Ele tem sido Um grande apoio desde que a gente Desde que a gente chegou aqui A cidade de Monsantos Por isso vamos lá ver o que é que ele tem para nós Estou a tentar acelerar ao básico E já bati por causa disso Nunca acelerem também Só faz mal Quer dizer, não faz mal Mas é perigoso acelerarem das motos Ah, viram o que é que ia acontecer? Era isto que ia acontecer E a bater numa coisa G crap Deve ser um problema Maric Vamos lá ver o que o Michael tem para nós Tira os capacetes Apanhar aqui a mota também Se eu querer já lhe deu uma panada nisso. Ah, eu já sei qual é a missão pessoal. E vocês também devem reconhecer esta missão. Não é assim, então é o que eu digo. É pá, não é preciso é bater-se pela porta dessa maneira. Ó pá, vai lá pro caralho. O que aconteceu? Que cara? O cara que pagou para ensinar o seu tênis. Tênis? Oh! Ei, nós não vamos pegar aquele cara que faz isso. Onde está ele? Onde está ele? Você sabe que está bem? Bem, nós temos que guardar-se para eles. Não, cara. Você está bem, gente! Sim! Ah, eu não posso falar com a senhora. É passada aqui, meu! Estou perseguindo um gajo. E ela estava aqui. Eu vou deixar passar. Caralho. Não vou deixar ele sair daqui. Eu não vou deixar ele sair daqui! É bom. Eu não vou deixar ele sair daqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está ali em um cano. Vamos nos encontrar. O que é isso? Ahhhh, carros a passar! Bicicletas a passar! É tudo a passar, ó caralho, mano! Que filha, mas é... A rádio não leva direitos à altura, e já tem que ser levados, uma carrada deles na série. Isso! Opa, apita, meu! Apitem nessa porra! Apitem... Apitem nessa porra, meu! Agora é apertado, e os cabreiros já fazem isso? Ei! Você quer que seja levado para a casa? Ei, não tem que ser levado! Veja a car, veja! Veja a garota! O que é isso? Oh, cara! O que é isso? Ei! Assegura! Você ganhou uma porra! Você ganhou uma porra! Você ganhou uma porra! Meu Deus! Você ganhou uma ideia! Ei, você acha que o mundo ganha a vida? ... Você ganhou uma porra! Eu fico com uns poucos uns uns... Você ganhou um dedal? Ei, você ganhou uma maricona... Maneu, você nem ia ficar tão dramático... ...eiro, mas não era. I told you I comped a session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's got to get worse to get better! Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down! Oh, I hope it is, bud! We hooked up, man! You come into my house, take my money, and nail my wife! Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud! My bad! Seriously! How fucking magnanimous! May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Hey, we'll see how you like when someone fuck with your shit! Well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Here we go! Ha-ha! Let's see what happens! Oh, you're probably crazy! Hey, fuck! Drop it! Oh, shit! See you, see you, dog? Yeah, come on, come on, come on! Hey, buddy! I'm so happy to see you coming down, man! Let's do it, man! Let's do it! Do it! Are you fucking serious, nigga? Yeah! Fuck! Come on! Fuck, man! Fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. Mas você está realmente tentando fazer esse cara de casa do que ele? Ei, eu estava tentando ensinar ele a f... 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 Mr DeSanta! What the hell?! F... Isso não é minha casa! F... 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 Eu não podia ter um lugar como esse! Eu era um polícia! Eu era um pedaço! Eu porca indica! Eu era do trem! Eu estou com medo! Você! Eu estou com a cor! Green Light! Green Light! Martin Madrazo! Oh, eu estou com medo, lady. Just f***ing terrifíe. Green Light! Green Light! Martin Madrazo! Ah, eu... Oh! Oh! Martin? Martin Madrazo? That's what you said. Hey, dudes a kink me, hom. You better hope. I ain't hoping anything. Chick was a stir. Chill out. That coach should be doing the Russian, bruh. Chick needs to chill the f*** out. Dead end! Dead end! Dead end! But you did just for the life of your part, hom. I guess you too! Oh, that was quick! Alright, don't make me ill with this. I give it a go, man! Keep trying! Christ that, mothaf***er! We gotta move, man! Go! I've managed to lose this. You can walk out! Push the battle, man! We gotta move! I'm gonna lose this! You can find a wreck, hom. Alright, alright! Hey, let's go! Let me leave him behind! How you doing, Frank? You gotta move! Man, go! Oh Oh Okay, go back to my house think about this Wow Shit, you think good. I mean your ain't all over the place, but you were out Thanks, I can't Don't get the fish Do a shooting range. Work on your aim Look at the fight Oh fuck man, shit you good Fine as wine You okay? Then you did good, kid Let's go, let's find the Michael We'll go to the house and then we'll go to the house to record Oh man, how the heck? I already fucked like that in years Yes! Fucking A, father Man, you sound kind of mad You just been creeped in by the messian underwear ambassador to Los Santos Trust me, we handled it Wherever the fuck Martin Madrazo is I'm no worse You just handled a few low-ranking crimes We sit on it We see what happens Okay, there's no use Yeah, let's see what happens, guys No good man Do something for a change Man, you know what You are a waste You are a fucking fool, man I'm gonna have the right I'm sorry for this song, but that's a mess Got you sunshine? I'm sorry for you Fuck that, I'm better than that Damn shit, I'm going all that night up here It's written and dying, oh You don't have to show it Puputs, puputs, puputs Puputs, puputs You wouldn't believe the shit I know Yeah, now I have a 3p for the microphone and a filter As you can see This thing here I'm going to show you Puputs, tuputs, tuputs Now you can see the real record Yeah, do it man This could be cool Tuputs A CIDADE NO BRASIL Do you know who I am? Do you? I think so I know who you are I know where you live Who are you? I'm Frank License Now, Frank Maybe help Mr. DeSanta here I think Morton Madraza Good boy Now I'm ready to get him Now they go off the background Man, Mr. Madraza Mr. Madraza Mr. Madraza is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang in a narcotic room but the charges were dropped because the witnesses came up missing Now, Michael I've got a question for you What? Did you prove an architectural significant monarch's wonder home down the hillside in my woodhills? I thought the owner was banging my wife Well, that was a strange house for a tennis coach I always think it's straight Clearly Yeah Natalia I'm going to get a hotel but you can finance the rebuilds won't you? Sure Good And I'm guessing here the rebuilds will be somewhere in the 2.5 million range I've got 2.5 million We'll have to pay 2.5 million Let's go That's nice Come on Come on You are? Never better So what now? And now we'll have to pay And now we'll have to pay Fuck Ah, man I'm mortgaged up to my eyeballs Look, I only know one way to make money I'm going to have to give a little friend a call Lester I think he's in town somewhere I'm going to have to track him down Just give me a little long time, alright? Alright I know Alright I think I'll have to I'm going to have to work for the man Alright, we'll have to help Michael to work for him Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful kg Even for a dead man Michael Ooh You don't sound good, buddy Hmm Tactful and charming Even in death Come see me, old friend I'm living in Los Santos Just like you Marietta Heights Whoa, whoa, wait Hey, how do you? Hello? You fucker Uh Stop, man Hello? Ah Then go to the next episode We'll have... In the next episode, we'll have... In the next episode, we'll have two missions From the... We'll have... Here we have Michael E depois parece que vamos reencontrar aqui o velho amigo que é o Lester, está ali, que vive aqui mais para baixo. Mas é isso. Agora vamos mudar para o Franklin. E vamos gravar. Mas é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Já sabem se gostaram deixem like, compartilhem e comentem. Mas é isso. Partilhem com os vossos amigos, com as vossas amigas, com toda a gente. Mas é isso. Até ao próximo vídeo e fui. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho. Fui.